Bom minha gente, chegou a hora de prender a panela nos pés. E não tem jeito de soldar isso aqui, não é conveniente. Então, inclusive, panela de alumínio já tentei soldar nos pés. Você deforma muito com o excesso de calor que você dá no alumínio e no inox você teria que ter uma solda MIG para soldar isso. Então, uma experiência que eu fiz, como isso aqui faz pouca força, é o bom e velho Durepox. Só que para melhorar um pouco a liga e fazer ele um pouco mais resistente, eu vou misturar ele com um pouco de Bombril. Bombril tem mil e duas utilidades. As mil e uma que o pessoal achava que tinha, é mais essa, misturar no Durepox para fazer o Durepox mais forte. Então, vou fazer a mistura, depois a gente vê como é que é feita a colagem. Bom, fica desse jeito. A gente precisa botar o Durepox no lugar onde vai ser colado. Agora, chega com a panela, encosta e depois vai calafetando em volta, fazendo só acabamento com o dedo molhado. Vou fazer isso e mostrar como é que ficou. Bom, fica desse jeito aqui. Claro que depois a gente pode dar acabamento melhor, pode passar um pouquinho mais de massa, pintar, fazer o que quiser. Mas, desse jeito aí, a panela fica bem presa nas pernas. Agora, é esperar secar. E aí, pode trabalhar, virar de cabeça para baixo, fazer o que for. Porque a força que a gente vai fazer aí, não vai conseguir soltar isso. Se precisar soltar, a gente precisa passar uma esmerilhadeira e tirar um pouco a cola num lugar e fazer uma alavanca com uma chave para poder arrancar. Uma vez eu colhei, colhei fora de centro, tive que fazer isso. Então, essa é a ideia para colar as pernas aí na panela, tanto de alumínio quanto de inox. Se você conseguir umas pernas que sejam nesse feitinho, dá para colar legal dessa forma. É isso aí. Uma outra coisa que a gente vai ter que fazer é o fundo falso para essa panela. Para o malte não entupir aquele buraco lá. Como a tampa a gente vai usar em outra coisa, geralmente fundo falso eu fazia com o fundo da panela. Esse a gente não arrancou. Eu comprei isso daqui. Isso aqui é uma forma de pizza. Custa R$9,00. Então, eu tirei aqui a lateral dela. Ela é virada para cima. A gente vai cortando a lateral. Se precisarem de uma dica, eu mostro. Agora vou pegar um compasso. Vou marcar aqui 34 cm de circunferência. e vou cortar com o tesourão de chapa. Isso aqui corta fácil com o tesourão. Depois eu vou fazer alguns furos. Na minha furadeira, por causa da distância entre a broca e o fundo da furadeira, ela não vai dar muitos furos. Vai dar mais ou menos até aqui. Mas é mais do que o suficiente. A gente não precisa furar tudo. E vai ser até bom que não tenha furo aqui no meio, para que a bomba não force uma saída aqui no meio. Ela vai bater aqui. A água vai se espalhar pelos furos laterais. vai fazer uma circulação mais uniforme. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Bom, gente. Essa aqui vai ser a parte do fundo dessa panela. É um fundo falso, falso. Não serve para nada. É só para evitar que o saco de malte fique encostado aqui nessa boca. Então o que acontece? Com esse estrado, é um estrado na verdade. Ficou meio empenado porque o alumínio amassou todo, é muito fininho. Eu quero uma forma de pinça. Ele lá no fundo, não importa se está amassado, não importa se tem poucos furos. O importante é que essa saída aqui, quando a água sair por aquele buraco lá, é só que não encosta lá no fundo. Então ela vai espalhar aqui e vai subir pelos buraquinhos e a tendência é que ela passe pelo malte todo. Então vai diminuir um pouco a capacidade da panela, mas como essa panela aqui é para receitas de 20 litros, talvez forçando a barra uma cerveja de baixa densidade, uma de 30 litros, vai dar tranquilamente uma panela de 34 litros como essa. Então com isso aqui, agora o que está faltando é o teste da bomba. Vamos fazer o teste da bomba para ver se o projeto está funcionando. É isso aí. Bom, minha gente, vamos agora testar a bomba. A bomba foi colocada aqui embaixo com mangueira e espigão. A bombinha japonesa e bomba de tração magnética, muito boa essa bomba. Então vamos ver se ela dá conta de expulsar a água e vamos ver a vedação que esse conjunto todo dá. liguei, é uma bomba bem silenciosa. Faz mais barulho, a água faz mais barulho do que o próprio motor. Sente a panela tremer um pouquinho, mas é bem pouquinho. Dá para perceber que a água está subindo. claro que com o saco de malte aqui não vai pegar tanta água porque o saco vai fazer volume dentro da panela do meio. ou seja, se transbordou a gente pode concluir que a bomba é forte o suficiente e está havendo vedação entre a panela de fora e a panela de dentro. Essa vedação ela é suficiente. Se o que estivesse vazando um pouquinho lá embaixo, a vazão da bomba é suficiente para compensar esse vazamento. não está vazando e vai haver recirpulação. Ou seja, o projeto mecânico funciona. A parte de hardware vai funcionar bem. Do jeito que está, já fazia a cerveja. Basta a gente ligar a resistência na tomada e controlando a temperatura. Então, vou botar aqui o fundo falso. Não tem dificuldade de descer mesmo sendo de alumínio porque está havendo um empuxo grande aqui. justo no meio. Agora, a água não sobe mais pelo meio, não faz mais turbilhão aqui no centro. A água ficou mais serena, mas de qualquer forma, cai. conclusão, mesmo sem ter feito ela antes, eu comecei a gravar e postar os vídeos e não a certeza de que isso ia dar certo. Funcionou. Agora, vai ser só a gente pegar e pôr a parte eletrônica dela para funcionar. Vai ficar naquela caixa ali de baixo e arrumar uma alça para essa panela do meio. Uma forma de tirar ela porque quando ela estiver cheia vai ficar pesada para caramba. Principalmente é muito pequena. Então, ela tem uma vazão pequena. Então, quando a gente levanta a panela ela vai demorar a esvaziar e a gente vai ter que levantar um peso forte. Então, eu vou ter que pensar nisso também mais para frente. por enquanto é isso aí. Vai valendo a pena fazer esse projeto porque a coisa está toda funcionando. Valeu, até mais. tchau.